Olá, aqui é a Gisleine Esquierdo, criadora do método Apresentação de Impacto. E nesse vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da Luciana Pepe, que mandou pra mim o seguinte. Como controlar o nervoso onde tudo começa a tremer mão e boca? Primeira dica é essa, não segure o papel na sua mão. Por quê? Porque quando você tá nervosa, aquele papel começa a tremer. Uma dica pra você controlar a sua tremedeira é você se posicionar com firmeza. Então é você equilibrar o seu quadril, não ficar com o quadril caído, é equilibrar o seu quadril exatamente como eu tô fazendo agora. E se você estiver num lugar que tem um púlpito, apoie as suas mãos. Ou se você estiver numa mesa, apoie as suas mãos sobre a mesa. Ou ainda sobre as suas pernas. Pra quê? Pra firmar o seu corpo. Tudo isso, na verdade, vai te ajudar a disfarçar a sua tremedeira. Agora o que você precisa fazer mesmo é controlar as suas emoções antes de chegar na tremedeira. E uma dica pra você controlar as suas emoções é você respirar corretamente. Inspira, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Inspira, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E não ir simplesmente falando assim e ir respirando, porque vai aumentar o seu nervosismo. Agora é importante, quando você for respirar, você fazer a respiração abdominal. Então você enche o seu abdômen, você fica barrigudo na hora que você inspira. Então fica assim, inspira, solta o ar. Deixa eu tirar a blusa. Inspira, solta o ar. Faz esse movimento corretamente, vai te dar mais clareza, vai te dar mais tranquilidade. E o nervosismo, a tremedeira, puf, vai passar. Tá aqui, minha dica de hoje. Curtiu? Deixa o seu like, tem alguma dúvida, algum comentário. Eu posso fazer o mesmo que eu fiz com a Luciana hoje. Luciana? Luciana, é isso mesmo. Responder a sua pergunta, então deixa seu comentário aqui, que nos próximos vídeos eu terei o maior prazer e contribuir com você. Do mais, quero te fazer um convite importantíssimo. Aqui eu dei uma dica pra você controlar as suas emoções. Mais no workshop, Apresentação de Impacto, que acontecerá no dia 2 de junho, eu darei muitas dicas, compartilharei técnicas e ferramentas pra você se apresentar em público com confiança e segurança. Então clique no link que está na descrição desse vídeo, inscreva-se e vem participar comigo do segundo workshop, Apresentação de Impacto. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!